A Ele a glória Dê toda a honra a Ele e toda a glória A Ele a glória pra sempre, amém Você pode erguer a sua voz nessa noite Com toda a autoridade que foi te dada A Ele a glória E a Ele a glória E a Ele a glória